As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A unidade da Corsan de Tapes foi notificada pelo Ministério Público pela falta de acessibilidade do prédio principal da unidade. Segundo a normativa número 9050, que regulamenta a acessibilidade em locais públicos, o prédio da Corsan de Tapes não se adequava. Na semana passada, uma obra para adequação do local começou a ser feita e deve ser concluída, segundo o gerente da unidade, até a próxima quinta-feira. Nós fomos oficiados pela nossa promotora de justiça do Ministério Público sobre a acessibilidade às pessoas com deficiências físicas. Então, foi buscado recursos e essa obra iniciou duas semanas atrás. E acredito que até quinta, sexta da semana que vem, ela vai estar concluída. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto